E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje é um vídeo tão esperado por vocês e por mim também. Hoje eu vou mostrar minha coleção de cubos, puzzles e quebra-cabeças. Vamos lá! O vídeo de hoje é o especial de 100 vídeos. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar nesse patamar de 100 vídeos, mas chegamos e vocês estavam pedindo bastante pra eu mostrar minha coleção, então hoje eu vou mostrar os meus 44 cubos e puzzles. Eu vou começar pelos oficiais e depois eu passo pro que estão aqui do outro lado, que são os não oficiais. Vamos lá! Eu tenho o resta 1 aqui, alguns estavam pedindo pra eu mostrar, esse aqui é o resta 1 pra quem não sabe, eu já fiz dois vídeos sobre ele e eu não sei se ele pode ser considerado um puzzle, porque tem um jeito de resolver, na verdade tem vários jeitos de resolver, e depois sabe resolver uma vez, perde meio que a graça, porque já vai saber resolver, né? Então, o legal é ficar arranjando jeitos novos de deixar só um aqui no meio, e é isso, vamos pros próximos. Vamos agora pros 3x3, 2x2, esses cubos oficiais, tem alguns que não são, que não podem ser usados em campeonatos, mas são 3x3, então eu vou mostrar eles mesmo assim. Começar com os 2x2, meu primeiro foi esse aqui, é de uma feirinha que eu comprei, ele até que tem um giro bom, mas ele não tem quase nada de corte aqui na reverso, e eu corto aqui na normal, é bem pequeno também. Então dá pra usar, mas não é muito bom. Por isso eu comprei esse 2x2 aqui, que é o MF2S, esse aqui sim, ele já tem um giro muito melhor, não é um dos melhores, na verdade, é um dos piores 2x2 que tem, assim, que sejam mais aceitáveis, só que, mesmo assim, ele dá pra usar, eu já usei em duas competições, e dá pra fazer uns tempos, até que subir 2 com ele. Bem legal esse cubo aqui. E é bem barato também, né? Vamos agora pros 3x3 que tem bastante. Vamos tirar esse 2x2 aqui, e vamos pros 3x3. Começando com dois que eu tenho de 1,99, que eu ganhei, então não foi minha escolha. Tem um aqui que dá pop por nada, não sei qual que é, acho que é esse aqui. Sim, é esse aqui. Pode ver que ele... Só de pegar nele, já faz uns barulhos assim. Então eu não vou ficar mexendo nele. Vai embora. Vamos pra esse aqui, né? Esse aqui dá pra usar até, mas ele trava muito, então não tem porque eu ficar falando muito desses cubos aqui. Vai pra lá. Vamos agora pros 3x3 de verdade, né? Começando com esse Rubik's aqui. Foi meu primeiro 3x3 de verdade. Ele agora tá bom, porque ele tá bem desgastado, mas... Ele no começo ele é bem... Digamos que... Apertado e... Não gira bem. É isso. E ainda quando você não passa o lubrificante, meu amigo, fica muito, muito ruim. Então eu não recomendo a ninguém comprar esse Rubik's, além de que ele é caro pra caramba e tem um custo-benefício horrível. É muito melhor você comprar um Meilong, que é melhor, muito mais barato, e não vai te dar tanto problema. E você vai poder regular do jeito que você quiser, né? Tem muitos benefícios. Então... Esse aqui vai pra lá. Meu segundo 3x3 foi esse aqui. Eu comprei na esperança de ele ser melhor, mas... Ele tem um giro mais suave, só que ele trava mais e tem menos corta quina. Apesar de ele ter essas peças aqui que parece que vai ter mais corta quina, né? Mas... A verdade é que... Mesma coisa. Só que ele sai a center caps e... É muito ruim. E os adesivos também você pode ver que são de péssima qualidade. Estão todos já descascando e saindo. E esse aqui é o famoso cubo das americanas, que muita gente já fala aí, você não sabe qual que é. Esse aqui é o famoso cubo das americanas. O mito, né? Horrível. Mas agora vamos pros cubos legais. Tem alguns cubos 3x3 legais. Tipo esse aqui. De Lego. Ele até que é bom, mas ele tá muito solto e eu tô com preguiça de regular ele. Mas ele tem um giro muito macio. Apesar de ele sentir Lego doer o dedo quando eu faço isso, mas ele... Tem um giro bem suave. E dá pra fazer uns tempos bons. Até melhor que o Rubik's de vez em quando. E vamos pro outro cubo 3x3 meio diferente. É esse aqui. É um Yuxin Treasure Chest. Ele é um cubo baú do tesouro. Você faz assim. E ele abre. E ele tem um problema que... Esse parafuso aqui... A rosca quebrou. Não do parafuso, mas da parte de plástico que prende o parafuso. Então eu tive que tacar uma Super Bonder lá pra colar ele. E por isso eu não consigo mais regular ele. Mas eu já coloquei no mais apertado que dava e mesmo assim ele não ficou apertado. Então... Fazer o que, né? Por isso eu não mexo muito nesse cubo aqui. Vamos agora pros 3x3 de fato, né? Que eu só mostrei cubo 3x3 diferente. Primeiro, esse aqui foi o meu primeiro 3x3 mais ou menos, né? Foi o MF3 RS. Já fui em dois campeonatos com ele. Dá pra fazer tempo sub-10 com ele com muita força de vontade. mas o meu melhor tempo com ele acho que foi um sub-20 inclusive foi meu pb na época, né? Antes de eu trocar pro Gun. Mas eu não recomendo esse cubo aqui pra ninguém porque tem um cubo chamado Meilong 3C que é metade do preço pelo menos onde eu comprei e é bem melhor. As peças parece que são deslizam melhor. Esse aqui dá uns parece que tem umas partes que ele gira mais fácil outras partes que ele gira mais difícil dentro da mesma face. Então esse aqui é mais uniforme. Os adesivos não adesivos, né? Mas as peças são foscas. Eu não gostei muito disso eu prefiro assim mas parece que elas riscam menos não sei se dá pra ver aqui no vídeo mas elas riscam menos essa aqui já tá um pouco mais riscada. mas de qualquer forma foi o meu primeiro cubo bom não bom mas melhor que o Rubik's e já fui em dois campeonatos com ele já consegui fazer um sub-20 não em campeonato mas é isso. E falando agora sobre o Meilong 3C é um cubo muito bom pra quem tá começando mas dá umas engasgadas de vez em quando menos que o M3RS mas mesmo assim é um cubo de entrada que custa uns R$15 então é isso. Vamos agora pros um cubo melhorzinho né melhorzinho não melhorzão esse aqui é o Gun 356X IPGV5 IPGV5 não é o numerical é aquele que tem o parafuso ainda e eu comprei ele porque ele tá mais barato e é muito parecido só muda que ele é de parafuso então por isso eu comprei ele não me arrependi nem um pouco porque ele é caro mas não me arrependi nem um pouco é um ótimo cubo e recomendo muito esse cubo aqui é muito bom dá pra trocar os ímãs tem essas cápsulas aqui que vem junto com o cubo também que você pode trocar dá pra trocar as molas e a personalização nesse cubo aqui é muito grande recomendo demais esse cubo aqui é um pouco caro é mas pra mim valeu a pena agora pros 4x4 que eu só tenho um né meu 4x4 é esse aqui é o MF4S eu comprei junto com o MF2S e o MF3RS veio num box né acho que muita gente já comprou essa box aí mas pelo fato de o 5x5 não ser bom e o 3x3 ter melhores por mais barato eu recomendo você comprar os cubos meio long que são a evolução desses aqui né mas é isso mas tirando o fato de eu ter comprado ele repetido um pouco ele é um bom cubo mas dá umas travadas e eu não gosto disso as peças internas parecem que elas agarram uma na outra e eu tenho medo de dar pop por isso eu uso ele bem apertado pode ver que a chave mal entra lá pra eu soltar agora eu uso ele bem apertado então é isso 5x5 agora esse aqui não é um cubo tão bom ele dá bastante bloc que é isso daqui dá à toa assim eu tô só mexendo nele e acontece isso é bem comum por aqui mas tirando isso é um cubo bom ele tem um giro até que suave e é um pouco rápido na verdade até que é bem rápido mas não adianta muito porque se você fizer rápido ele vai dar um pop ou um bloc tipo assim e é isso agora uma das minhas maiores decepções esse cara aqui 6x6 da Shengshou ele se diz um speedcube mas muito pelo contrário ele é bem ruim e tem alguns problemas por exemplo tem vezes que eu tô girando essas camadas aqui e a camada de cima não vai então assim por exemplo eu tenho que girar as três camadas assim passar o dedo varrendo aqui porque se eu só passar na camada de baixo tem vezes que a de cima não gira junto não sei porque acontece isso mas enfim vocês entenderam né e também o giro dele é muito pesado principalmente aqui nas camadas internas e ele também dá aquele problema de bloc e pop com bastante frequência não precisa nem falar do pop que ele já deu pop pra falar dele mesmo beleza vamos agora pro 7x7 que não foi tanto decepcionante meu 7x7 eu gosto muito dele eu não tenho muito 7x7 então eu não preciso de um jogo muito bom esse aqui é o mf7s ele tem um giro muito suave muito suave mesmo mas não é um cubo bom ele não é um cubo bom de jeito nenhum porque ele também dá bastante bloque e é bem difícil de voltar mas pra brincar assim é muito legal porque ele tem um giro muito suave e é isso gosto bastante desse cubo aqui recomendo principalmente porque ele é bem barato agora pro Square One meu Square One é da MoYu da linha Mofang Geoshi é da mesma linha que meu 7x7 5x5 3x3 4x4 2x2 e eu gosto bastante ele trava um pouco principalmente porque é um cubo de entrada é um dos mais baratos que tem mas ele é muito bom o giro é bem suave e eu gosto bastante dele acho que era isso eu tinha pra falar dele agora uma das maiores decepções junto com o 6x6 Mega Mix e Pira Mix vou falar primeiro do Mega Mix esse aqui não foi tanto decepção mas ele as cores dele são eu não eu não me acostumei muito pra mim elas são meio estranhas principalmente que na última camada eu tenho muita dificuldade em achar as peças que eu tô procurando coisa que eu não tenho por exemplo no Gun que tem as cores muito boas é difícil de confundir uma cor com a outra as cores são bem fluorescentes mas agora pra mim a segunda decepção terceira na verdade Piramix Shang Shou já puderam ouvir aí né que ele não é muito bom não precisa nem falar nada né gente é um Piramix que é bem ruim e não vou falar muito sobre ele até que tá eu tenho que segurar bem de levezinho nele porque só apertar um pouco ele já se deforma inteiro mas é isso e ele também não é magnético ele é por clique dá pra ver as bolinhas ali né eu acho que dá pra ver vamos tentar dar um zoom aqui ali aquela bolinha e é isso não recomendo pra ninguém esse Piramix aí porque tem muitos mais baratos e melhores como o Little Magic e o da Moiu que eu não lembro o nome mas assim acabamos os meus cubos oficiais vamos agora pra alguns mais diferentes como por exemplo os meus mini eu tenho dois cubos mini um deles é esse aqui que é não é tão bom é da Diane Cheng e tem 30mm tem um giro bom mas ele trava bastante e não é muito legal de brincar e agora o Mei Long Mini que esse aqui sim é muito bom ele tem um chaveirinho também que eu quase cheguei e o giro dele gente é muito bom muito suave não faz barulho nenhum e é bem legal você colocar de chaveiro na mochila pra brincar de vez em quando então recomendo muito esse cubo aqui ainda mais porque ele custa uns 10 reais 15 reais e tem chaveiro também dá pra colocar na mochila e dá pra tirar né porque com chaveiro que não dá pra tirar é meio inútil tá vamos agora pra alguns shape mods e sticker mods eu tenho primeiro aqui um shape mod do 2x2 que é o Kyra Morphix já tem tutorial aqui no canal já tem é só tutorial mesmo mas eu demorei bastante pra resolver esse cubo aqui porque eu não tava identificando um 2x2 aqui dentro e eu só fui conseguir depois de uma semana que eu tava com esse puzzle aqui é bem legal esse cubo aqui mas não sei não brinco muito com ele tá vamos agora pro próximo agora o Master Morphix ou muita gente chama de Master Pyramorphix esse aqui é igual esse aqui só que de 3x3 ele é um shape mod de 3x3 recomendo bastante ele tem um gil também bem suave e é isso muito legal de resolver esse aqui eu brinco um pouco mais mais um aqui vamos passar pra agora pra esse aqui esse aqui eu comprei na mesma feirinha que eu comprei aquele meu 2x2 esse aqui é um shape mod de 3x3 ele é bem bem parecido com o 3x3 assim de cara já percebe assim ó vou até pegar um 3x3 aqui já percebe que é um 3x3 só olhando assim e é bem fácil de resolver ainda mais tem esses cantos aqui que não tem orientação então bem fácil e também não tem paridade de centro né bem legal isso só o giro dele que não é muito bom mas é isso próximo vamos ver agora o cilindro aqui esse cilindro aqui eu comprei em uma livraria sim em uma livraria e ele é muito legal de brincar no começo porque depois ele vai ficando chato é muito fácil gente ele só tem 5 cores e 3 estão aqui retos então você só precisa fazer OLL porque depois da PLL já está tudo certa não tem o que trocar aqui em cima só tem que tomar cuidado com os centros porque ele tem uma orientação específica mas tirando isso é bem fácil de resolver então é bem legal no começo próximo agora para 3 shape mods bem legais que qualquer um devia ter porque são muito legais está tudo estourado aqui vamos arrumar isso assim beleza primeiro aqui Windmill é um cubo bem legal que eu gosto bastante de resolver ele chama Windmill por causa disso aqui quando você faz o padrão de aquele padrão lá que eu já fiz alguma vez nesse vídeo aqui assim ele fica parecendo um muio de vento então por isso eu gosto bastante dele e não não só por isso mas ele é bem legal de resolver próximo é o Fisher ele é um 3x3 também igual a esse aqui ele é também um 3x3 só que esse aqui ele é um 3x3 só que na diagonal assim né os cortes são aqui na diagonal e isso dificulta um pouco porque esses meios aqui podem estar trocados os centros tem orientação específica dá umas algumas qualidades mas é muito legal resolver gente e é um cubo básico para começar a colecionar assim e recomendo demais esse cubo aqui outro é o Axis Cube esse aqui já é bem mais difícil porque os cortes dele são todos loucos assim né e é bem legal de resolver gente o giro dele também é muito bom esse aqui é da Fanshin eu não falei a marca né mas esse Windmill aqui é da Ki e o Fischer é da Moyu então gente é muito legal de resolver esse aqui pelo que eu me lembro tem o Axis da Ki que é bem melhor que esse aqui mas esse aqui já é muito bom o da Fanshin recomendo bastante beleza vamos agora para mais alguns shape mods eu vou passar para esse lado aqui os que eu já mostrei porque senão eu vou me confundir agora alguns cuboides esse aqui é o 2x2x3 ele não faz shapeshifting então ele fica só assim e é bem fácil de resolver gente o nossa barulho de mola aqui ele é um bem legal de mexer e bem fácil também por isso que eu gosto bastante dele eu vou até resolver ele aqui esse aqui esse aqui também é da mesma marca da Fanshin esses dois aqui e é a mesma coisa só que é o contrário ao invés de ser 2x2x3 é 3x3x2 esse aqui também não faz shapeshifting ele não muda de forma e é quase a mesma lógica para resolver só muda que tem um algoritmo a mais para trocar essas peças aqui e bem legal também e agora da Young Jam esse aqui é o flop na verdade esse aqui é o super flop porque ele faz isso aqui ele muda de forma e gente é muito legal esse cubo aqui esse puzzle aqui você pega você dá isso aqui para alguém que nunca montou um cubo ela fica assim muito feliz que conseguiu montar e também é muito legal de mexer nossa tem vezes que eu que eu mexo assim e fico mexendo um tempão com ele porque é muito legal e é bem legal de você levar para os lugares porque também é bem pequenininho só uma fatiazinha de 3x3 digamos assim esse aqui é muito fácil gente esse aqui é bem legal que é bem fácil esse aqui é o Rainbow Ball ele tem essas bolas aqui e esses anéis e você tem que colocar a bola no anel da cor dela por exemplo o vermelho aqui no vermelho e deixar do jeito que está assim tudo na cor certa bem legal também de resolver e qualquer pessoa consegue montar tá gente é bem fácil mas vamos agora para mais um agora o Snake Cube esse aqui ele chama Snake porque ele vira tipo uma cobra de cuba e é bem fácil de resolver dá para resolver em uns 10 minutos sem você saber resolver e pelo que eu sei só tem um jeito de montar e eu acho que é só assim mas é bem legal gente eu comendo bastante esse cubo aqui também é muito legal para ter na coleção vamos para mais um tem aqui esses dois Gear Cubes um é 3x3 esse aqui e outro é 2x2 e por incrível que pareça o 2x2 é muito mais difícil que o 3x3 vocês não tem ideia é muito mais difícil só quem tem né daí sabe agora o puzzle que inaugurou o canal aqui é esse aqui os anéis húngaros eu já resolvi várias vezes esse aqui até em live e você vai trocando assim vai fazendo as troquinhas assim até resolver eu só encontrei a versão de dois anéis dele de tutorial por isso que eu fiz um tutorial aqui para o canal mas é bem difícil gente dá bastante trabalho para resolver mas depois que você aprende fica menos difícil mas continua difícil então vamos para o próximo aqui agora tem esse puzzle aqui que é um labirinto e tem esse anel aqui né não é um anel mas tem esse C assim né o C que cada cada lado do C tem esse pininho aqui e tem labirinto dos dois lados então um pininho do C passa por cada labirinto e eu nem lembro mais como é que monta isso aqui gente você faz uma volta violenta para para sair do para tirar o C do labirinto então bem complicadinha mas eu consegui resolver sozinha depois de uma hora tentando duas horas tentando agora esses dois aqui que são bem parecidos são dois puzzles de deslizar assim esse aqui é o elo maluco da estrela e esse aqui é o logos da marca logos e eles são baseados assim você vai fazendo essas trocas assim né e esse aqui o objetivo é deixar tudo na sequência e com a cor certa e esse aqui deixar as correntes com a ponta certa também e da mesma cor né são bem legais os dois precisam de uma lógica para resolver e é bem difícil você resolver por conta própria então é legal você ver um tutorial para montar ele vamos para o próximo só faltam quatro cubos para mostrar são esses dois mais esses dois eu esqueci de mostrar o mirror né que o mirror ele é mais um shape mode do 3x3 é bem legal e muita gente já conhece esse cubo aqui né é todo mundo já já deve ter ouvido falar e é bem legal gente é muito legal de resolver ele porque ele vai deformando fica bem estranho quando você vai embaralhando ele e quando você resolve ele ele fica tudo fica quadradinho assim né cúbico de volta é muito legal então recomendo demais esse cubo aqui para quem quer começar uma coleção aí e tem esses três aqui não vou falar muito de cada um né mas são três cubos de adesivo diferente né sticker mods esse aqui é os vingadores esse aqui é da vivo aquela operadora de celular e esse aqui é da disney e inclusive é da rubix o que tem o giro melhor é o da rubix né mas mesmo assim não tem o giro bom fiz duas T aqui só que agora eita meti no tripé fiz duas T mas agora inverteu esse centro aqui aí e eles tem as figuras assim que você tem que montar baseando nessas figuras é bem mais difícil que um 3x3 normal então é isso tá gente eu vou acabar por aqui essa foi minha coleção para vocês que queriam saber e também 100 vídeos aqui para o canal né gente bastante coisa e quero trazer sempre mais vídeos e ajudar cada vez mais vocês ou entreter também né que é propósito desse canal aqui então é isso e tchau e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma